Vamos falar então, como eu tinha dito pra vocês, sobre Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, que terminou o casamento dele de 4 anos, na verdade, 7 anos juntos, eles estavam 7 anos já juntos, em 2016. ...cauã, não vai se pronunciar, a assessoria de imprensa dele deixou isso bem claro, a notícia só veio a público porque a Mariana disse que preferia dividir isso com o público que a segue, e que eles dividem coisas todos os dias, mas também ela foi bem sucinta na notícia e sem maiores alardes não, né, Vlad? Foi só uma postagem, uma breve postagem, né, ele não vai falar... Tipo um comunicadozinho oficial, assim, né? É, é uma coisa, só pra não passar batido. Agora, o que chama a atenção é, será que ela ficou com ciúmes do garfo da Domitila? Ah, será que na cabeça dela ele virou marmita para Domitila? Cuidado com esse termo que é perigoso hoje em dia, né? Exatamente, a Mariana... Marmita e garfo combinam, então pode. Porque, olha aqui, gente, vamos ler a nota, né, pra gente comentar mais baseado com vocês. Fala, Vlad. Olha lá, ciclos se iniciam e se encerram, e o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso. Afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Sim. Não vou comentar mais a respeito. É um momento delicado, então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve, trago aqui muitas coisas que estão por vir. Tá, e não é, novidades na vida dela, agora nesse caminho de descasada, vamos dizer assim. Te surpreendeu? Total, me pegou de surpresa mesmo. Eu também acho que surpreendeu todo mundo, né? Não tinha humor, nada. Eu sempre acompanhei os dois no Instagram, indo pra cachoeira, passeando com cachorro, saindo com... E recentemente ela congelando óvulos, né? Então devia ter um projeto aí de um bebê a caminho, mas pelo jeito não vai rolar, né? Será que foi igual a história do Porchat? O quê? Então, eu pensei nisso, dela querer ser mãe, mas ele não está preparado ainda, ou não querer mesmo ser pai. Ele já é pai da Sofia, né? Que é fruto do casamento dele com a Grazi Massafera. A menina já tem 10 anos. Aí recomeçar, talvez, não estivesse nos planos do Cauã Reimão. E a gente sabe que essa história de filho ter ou não ter pode realmente separar um casal. E a gente sabe que essa história de filho ter ou não ter sido um casal.